Amigo Amigo, cuidado com a língua A língua é uma coisa cheia Meter a língua, meter a língua Meter a língua na vida alheia Tomar cuidado que é muito perigoso Meter a língua é muito escandaloso Meter a língua, meter a língua Meter a língua na vida alheia Meter a língua, meter a língua Meter a língua na vida alheia Língua pra falar e comer é tão gostoso Mas meter a língua em qualquer coisa é perigoso Meter a língua, meter a língua Meter a língua na vida alheia Meter a língua, meter a língua Meter a língua na vida alheia Música Legenda Adriana Zanotto